Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer um look noiva, é esse aqui Calma, que eu sei que não são todas as pessoas que gostam de um olho escuro assim como eu Eu sei, claro, mas eu resolvi fazer esse Eu já vim imaginando faz tempo um olho mais marcado, um smokey Aí eu resolvi juntar a fome com a vontade de comer Ai que coisa horrível, mas enfim E saiu esse look aqui Eu gostei, eu usaria com certeza, sem dúvida nenhuma Aliás, no dia do meu casamento eu quero estar assim com a maquiagem mais marcada Eu acho que fica tão bonito, fica tão glamour, fica um luxo Com cílios postiços também, claro, acho que ia ficar mais bacana ainda, mais lindo ainda Só que eu não coloquei por pigriça Coisa feia né gente, mas é que dá tanto frio que olha, tá fogo Enfim, os cílios postiços ficaria lindo nesse look, maravilhoso com certeza E pras noivas, pras pessoas mais básicas, mais delicadas Eu vou fazer ainda mais uns dois looks noivas Um bem basicão mesmo, pra quem não falou assim Ai não quero estar de maquiagem, eu só quero um lápis, um batom e etc E o outro, mais básico, mais bonitinho, aquela coisa mais boneca, pra quem vai casar de dia Que é uma corzinha no olho, nada muito exagerado Mas se quer que dê pra notar, aquela coisa suada, aquela coisa legal Eu tô pensando em um que ainda Mas é isso, esse foi o meu primeiro look noivas Eu espero que as noivas mais exageradas como eu gostem Né? E é só E vamos lá Começar com o lápis de olho preto Eu vou fazer a base da minha sombra preta Só que eu não vou passar na minha pálpebra toda Eu vou deixar o cantinho interno sem o lápis Vou pegar esse pincel fofinho E vou esfumar esse lápis preto Não trago pra cá Aqui eu vou usar a sombra branca Agora Com o pincel limpo Eu vou usar Esse branco aqui da paleta da Katarina Hill Vou pegar ele E vou passar no cantinho onde eu não passei a sombra preta Já trago um pouquinho aqui pra baixo Depois Com o mesmo pincel que eu esfumei o lápis Eu vou pegar A sombra preta E vou passar por cima do lápis Que eu esfumei Eu acho que muita gente Não se casaria assim Eu com certeza vou casar Não quero nada muito básico Eu não sou básica Imagina então no dia do meu casamento Eu vou esfumando esse preto Eu vou levando Aqui pra cima Então Estou reforçando o preto da pálpebra Opa! Vou pegar o pincel que eu usei o Brer Vou reforçar o branco do canchinho interno O meu olho continua ressecado Por mais que eu passe hidratante Para ver se hidrata um pouco mais Vou usar o branco também para iluminar a sobrancelha Vou pegar o pincel chanfrado bem fininho A sombra preta E vou delinear rente os meus cílios Lápis preto Na marca d'água O da piel pardom Que é o número 3 O azul mais clarinho Vou tirar o excesso em um papel E vou esfumar esse preto que está aqui embaixo Olha eu esquecendo de um detalhe Lápis preto E vou delinear Rente aos meus cílios superiores Máscara Gente Pode abusar Com certeza pode abusar com um look desse Ou melhor Coloquem cílios postiços Chega para o maquiador e fala Quero cílios postiços Com certeza Nossa Vai ficar maravilhoso Eu não vou colocar porque Estou com preguiça Está um frio danado aqui em São Paulo E estou com preguiça Mas coloquem cílios postiços Olha esse blush rosinha Vou usar dois batons Número 16 Da Pierre pardom E o número Dois Também da Pierre Vou usar primeiro o 16 Exagerou no olho Dosa na boca e no blush Número 2 Que é o metálico E o meu look noiva Ficou Desse jeito Eu espero que vocês gostem E aguardem o próximo look noiva Mais básico Para o dia Enfim Beijos E até a próxima Tchau 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 Tchau